O vídeo de hoje é sobre o asteroide Apophis e a possibilidade de destruição da Terra. Temos o nosso conforto, TV, Wi-Fi, comida, praia, diversão, tudo. Agora imagine se tudo isso acabar de uma hora para outra. Sumiu tudo, acabou, não existe mais a humanidade. Pois então, tem um asteroide que pode acabar com tudo isso. Se ele colidir com o nosso planeta, a Terra, acabou, já era. Os astrônomos estão sem dormir por conta desta ameaça. O asteroide em questão é Apophis 99942, ou como foi apelidado, Mensageiro do Caos. Bem interessante se apelida em brincadeira, meu. Essa pedra maluca jogada por algum moleque destrambelhado está a vagar sobre nossas cabeças de tempos em tempos, em uma órbita em torno do nosso Sol. Os astrônomos estão planejando estudar o Apophis usando o telescópio espacial infravermelho Neoise da NASA, em abril deste ano. Em 5 de março, a enorme rocha passará pelo nosso planeta cerca de 44 vezes a distância da Terra à Lua, mais ou menos 16 milhões e 700 mil quilômetros de distância, o que dará para fazer um estudo melhor sobre o asteroide. O asteroide Apophis é uma rocha grande, com 350 metros de comprimento, composta por níquel e ferro, com a maioria dos asteroides que caíram aqui na Terra. Todos os anos, os astrônomos atualizam as medidas e o risco de uma colisão com a Terra por este asteroide. E é bom ficar mesmo de olho, porque se ele cair aqui, o estrago vai ser grande, não vai sobrar muita coisa, não. Haverá três encontros entre a Terra e o Apophis, já estudado pelos astrônomos, que se darão em 2029, 2036 e, por fim, em 2068. Estes encontros são determinados pela distância mínima em que ele passará por nós ou a vir a colidir com a Terra. Será que a Terra vai ser destruída? Em algum desses encontros? Fica a questão e a nossa preocupação. Ainda bem que os astrônomos já verificaram a sua trajetória, e pelo menos em 2029 e 2036, esta possibilidade está afastada. Graças a Deus, pelo menos dá para ficar um pouco mais calmo por enquanto. O por enquanto é por conta ainda do encontro de 2068, que sabe lá o que vai acontecer, né? Espero que não aconteça nada. No encontro de 13 de abril de 2029, ele poderá ser visto a olho muro e será o asteroide que chegou mais perto da órbita da Terra sem cair nela, menos de 32 mil quilômetros de distância da superfície do nosso planeta, O que em termos astronômicos é um fininho, um raspão, né? Logo que foi descoberto o asteroide, os astrônomos já sabiam do seu potencial de dizimar a civilização humana. E este foi o incentivo para começar a monitorar constantemente a rocha. Foi em junho de 2004 que Tollin, Roy Tuker e Fabrício Bernardi avistaram pela primeira vez o asteroide e deram o apelido da divindade egípcia que personaliza o caos, Apophis. Como muitos asteroides, Apophis foi classificado como potencialmente perigoso pelo Minor Planet Center da União Astronômica Internacional. Em fevereiro deste ano, astrônomos da Universidade do Havaí verificaram sua trajetória e atualizaram suas medições, reduzindo ainda mais a probabilidade de impacto com a Terra em 2068. Bem, vamos rezar para que nada interfira ou aconteça alterando a sua trajetória. Que assim seja. E assim termina mais um vídeo do canal Notícias Alienígenas. Antes de encerrar, gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram no canal. Muito obrigado mesmo, fico muito agradecido em acreditar em meu trabalho, dando força para que eu faça mais e melhor os vídeos. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu. Se gostaram desse vídeo também, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho. E mais uma vez eu agradeço e valeu.